Olá, graças e paz, bom dia, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo do meu coração. Acredito que hoje, feriado, esteja mais tranquilo, porém, há outros irmãos e irmãs que estão na sua labuta, trabalhando na área da medicina, limpeza urbana, transporte público, enfim, se preparando para as grandes labutas, as batalhas da vida. Mas antes, precisamos nos alimentar com maná diário. Sim, tem em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a bíblia tão importante quanto, a sua leitura diariamente nos traz refrigério para alma e sabedoria e o café bem quentinho. Lógico, porque neste exato momento estamos iniciando o café da manhã com Deus, o encontro com o Senhor, através deste devocional. O tema de hoje, morte é leitura bíblica, Deuteronômio 12, versículos 8 a 14. E o versículo para a leitura no dia de hoje encontra-se em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10. A palavra diz, vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará como herança. E ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Uau! Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Presta atenção. O que é a morte para você? Um momento terrível de separação deste corpo? Um salto no escuro para uma vida totalmente desconhecida? Um cessar completo de todas as suas atividades? Um silêncio eterno? Quando sua carne se desfará no pó da terra? De onde foi tirada um dia? Para os que entregam sua vida a Jesus Cristo e guardam a esperança em seu coração, a morte é simplesmente como um passar um Jordão. O povo de Israel caminhava há 40 anos pelo deserto. Assolado por cansaço, serpentes venenosas e confrontos com povos inimigos, algumas vezes suas queixas desagradaram tanto a Deus que resultaram em mortes no arraial. O desejo de chegar e a expectativa cheia de temores sempre estavam presentes. Moisés já sentia chegar o fim de sua vida. Já se avizinhavam da terra prometida e ele sabia que não pisaria aquela terra tão sonhada. Nesse cenário, com a fé inabalável daquele que sabe em quem confia, Moisés disse ao povo de Israel, vocês atravessarão o Jordão. Que certeza! Depois, enumerou os benefícios que viriam depois da travessia. Herdar a terra, ter repouso de todos os inimigos e morar seguros. Historicamente, sabemos que os israelitas tiveram ainda lutas, inimigos e falta de segurança depois da travessia, porque, não, eu disse, não obedeciam a Deus. Mas esta palavra de Moisés, com suas promessas, é também um consolo para cada cristão que transpõe a barreira da morte. Hebreus 4, versículos 8 a 10. O que é mortal será revestido de imortalidade? 1 Coríntios 15, versículo 53. Que o Espírito de Deus mantenha acesa a chama de gratidão a Deus por essa certeza, que motiva a continuar sendo fiel a Jesus até passar o Jordão. Antes da nossa oração, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas nos grupos do WhatsApp, da sua família, seus amigos e a comunidade no qual você reside. Oremos, Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, dia 2 de novembro, muitos comemorando dia de finados, celebrando, cultuando mortos. Estamos aqui cultuando a vida, o milagre da vida, o amanhecer, o respirar, a sua infinita bondade e misericórdia com cada um de nós. As previsões, já pré-estabelecido, o maná, milagres, curas, bênçãos, livramentos. Não somos participantes desses calendários paralelos que o mundo determinou, Pai, ou segue um padrão de comemoração. Nós temos aí, na Páscoa, a celebração da ressurreição de Cristo, comemora um coelhinho. Natal, o nascimento de Jesus, comemora um Papai Noel. Não fazemos parte deste grupo, fazemos parte da sua família, uma família escolhida e eleita, uma família que anseia um novo céu e uma nova terra na eternidade, onde está declarado aqui no livro da Bíblia que não haverá mais choro, nem fome, nem doença, nem gemido. É nesta esperança que eu me apego diariamente, Pai, à certeza da vida eterna. Muito obrigado por tudo. Que neste momento, meu Pai, apresentamos aqueles que estão lutando aí pela sobrevivência, com as grandes labutas da vida, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, por aqueles que estão lutando aí contra o câncer, fazendo radioquimioterapia, depositando a confiança em Ti, Jesus. Inclusive aqueles que perderam as suas esperanças de vida, mas estão crendo no novo amanhã. Estamos aqui orando pelos chefes de família desempregados, abatidos, adoecidos. Estamos aqui apresentando as famílias, a sua família, Pai. Estamos aqui apresentando as crianças que têm sido alvo desta agenda global. Por falar em agenda, Pai. Estamos aqui apresentando os nossos irmãos que estão em Israel, passando por fortes perseguições. Agora é o mundo que está se opondo a Israel. Nós sabemos que tudo isso seria conhecido porque está declarado na Bíblia, mas nós temos a única certeza. Está aqui. Bato nela com toda... Bato assim numa forma de expressar a minha confiança nas suas palavras, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que a morte não é um fim para o cristão, aquele que crer. Pois o Senhor venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia e hoje está assentado à destra de nosso Pai, sendo nosso sumo sacerdote. Aleluia, Pai. Na sua santa autoridade, muito obrigado. Eu creio que todos agora estão louvando e agradecendo o Senhor Jesus. E assim, em concordância com tudo que falamos e semeamos, ao seu nome, toda honra e toda glória. Amém e graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. Para o cristão, a morte é a passagem para a vida eterna na presença de Deus. Sua responsabilidade no dia de hoje é compartilhar esta mensagem para aqueles que estão lá no mundo, para saberem que lá é a morte eterna. E aqui é uma nova vida que teremos na eternidade. Não hesite, deixe seu like, seu comentário e até o próximo encontro. Amém. 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 Amém.